Esse é o Ancapsule, nós vamos falar agora da tributação de aplicações no exterior, meu amigo, você achou que ia passar essa? É lógico que o Lula ia querer dinheiro seu que está no exterior, é evidente que sim, né? Olha o absurdo que é isso daqui, vamos entender esse assunto, prejudica muito as iniciativas do pessoal de mandar dinheiro para o exterior, para fazer aplicação e coisa e tal, mas não impede totalmente não, ainda tem umas jogadas que você pode fazer, eu vou falar sobre isso aqui, essa notícia foi sugerida por Dino comeu toda picanha, vibrião colérico e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas bem, o Lula fez o pronunciamento dele na televisão ontem, dizendo que ia aumentar a taxa de isenção, eu falei, não, positivo, aumentar a taxa de isenção do imposto de renda é excelente, quanto mais isenção, quanto menos imposto for cobrado, melhor, imposto é roubo, parabéns Lula por ter aumentado a taxa de isenção, mas você sabe, o Lula quer diminuir o tamanho do Estado, esse é o problema fundamental, essa é a diferença fundamental entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, o Bolsonaro entende que o Estado, ele tem um alcance limitado, o Estado não consegue resolver os problemas, ao contrário, consegue causar muitos outros problemas além disso, então, no momento que o Bolsonaro viu isso, ele começou a diminuir o tamanho do Estado, e fez o correto, isso tornou o Brasil muito imune ao problema durante a pandemia, você viu que a gente conseguiu recuperar a economia muito melhor que os outros países do mundo, por quê? Porque o tamanho do Estado diminuiu, e estaríamos muito melhor para enfrentar a crise de 2023, porque essa crise haveria de qualquer forma, mas a gente estaria numa posição muito melhor para enfrentar ela com um Estado menor, com uma diminuição do tamanho do Estado, do que estamos agora no governo Lula, que ele quer aumentar o tamanho do Estado. Para aumentar o tamanho do Estado e manter a responsabilidade fiscal, o governo precisa cobrar imposto, precisa aumentar o quanto ele arrecada. E a gente já viu que aquele negócio do arcabouço fiscal não vai funcionar mais nunca. De qualquer forma, a sede de arrecadação do governo é absurda, querem taxar tudo. Ah, beleza, diminuiu lá a arrecadação do imposto de renda, eles querem aumentar agora a taxação de aplicações no exterior. E principalmente por que eles querem fazer isso? Porque isso era uma coisa que antes era virtualmente impossível para pessoas pobres, classe média. Ninguém conseguia aplicar no exterior com facilidade, a coisa de 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, classe média já investe no exterior, é fácil. Tem um monte de maneiras de você investir no exterior, muito fácil fazer isso. Então, lógico, o governo agora vai atrás desse pessoal. Aí ele vai vender a ideia de que está indo atrás de rico. Não, meu amigo, isso aqui era coisa que rico fazia. Sei lá, 20 anos atrás, rico investia no exterior, o classe média não conseguia. Hoje em dia, quem investe é classe média. É por isso que o governo vai atrás. O governo Lula, na verdade, gosta de escuder os pobres mesmo, ferrar os pobres. Ele ferra os pobres como? Indo atrás da classe média e aumentando a inflação. Inflação é o pior imposto que tem para quem é pobre, porque quem é rico, mesmo remediado, você consegue fugir da inflação trocando dinheiro, comprando dólar, ou enfim, investindo dinheiro, você consegue se proteger da inflação. Pobre não tem isso, meu amigo. Pobre recebe dinheiro, vai comprar no supermercado. Ou seja, a inflação, o imposto inflacionário, bate direto no pobre, ferra o pobre completamente. E é o que o Lula está fazendo com essa gastança toda dele, é justamente criar mais inflação. Enfim, o que eles vão fazer agora? A aplicação no exterior, segundo eles estão prevendo aqui, era isenta, então eles vão fazer agora uma alíquota de 15% sobre a parcela anual dos rendimentos, que exceder 6 mil reais e não ultrapassar 50 mil reais, então isso daqui é o rendimento que você tem de aplicações no exterior, e a segunda faixa será de 22,5% para rendimentos acima de 50 mil reais ao ano. Então repara que isso daqui já é coisa classe média, se ganhar 6 mil em um ano em rendimento, o Jorge Soros nem sabe desse número, isso aí é troco para ele, ele tem esse dinheiro, ele deixa cair no bolso da privada, ele dá descarga junto, para não ter trabalho de descer e pegar 6 mil dólares ou 6 mil reais no vaso, isso aí é dinheiro trocado, o que eles estão indo atrás é do pessoal de classe média, é o que eu estou falando. Foi época que era rico que investia no exterior, e aliás, já tinha tributação, para quem é rico já tinha, o que eles fizeram foi baixar o limite de isenção da tributação lá no exterior, e aí muita gente está pensando assim, ah, então isso aí inviabilizou aquelas ideias do pessoal tem de montar empresa no exterior para não pagar imposto no Brasil, e não, a verdade é que não, tem um monte de maneiras de você fazer isso, a principal delas é você gastar o dinheiro lá fora mesmo, não ter essa renda, ao invés de você aplicar lá fora, você simplesmente torna o dinheiro lá fora, é a melhor alternativa no final das contas. Enfim, eles estão permitindo também que as pessoas atualizem o patrimônio delas no último imposto de renda, para pagar só 10%, olha que gente boa que eles são, só vão cobrar 10% para atualização, eu estou cobrando imposto do passado no final das contas, né? Enfim, e esse tipo de coisa, aqui no final das contas, é um absurdo, também por um outro aspecto, é imposto colocado com medida provisória, isso não deveria existir, imposto, por definição, é a matéria mais central que tem que ser votada pelo Congresso, para quem não sabe, a história da República, a história dos governos, o Congresso surge, o Parlamento surge, exatamente como uma maneira de conter a ânsia do governo de criar mais impostos, então lá no passado, quando o governo queria criar um monte de imposto para a guerra, não sei o que lá, a solução foi isso, foi justamente criar um parlamento para esse parlamento permitir ou não a passagem de impostos, né? E aqui no Brasil, o governo cria imposto por medida provisória, isso deveria ser proibido, aliás, tecnicamente na Constituição é proibido, por quê? Porque não há o requisito de urgência, medida provisória é alguma coisa que só pode ser feita pelo governo se houver uma causa justa e for uma medida urgente necessária, fora isso, deve ser encaminhado um projeto de lei para o Congresso, para o Congresso aprovar, só aqui no Brasil que o pessoal cria medida provisória de imposto, criação de imposto, um absurdo completo esse tipo de coisa, vamos ver como é que vão reagir as instituições aqui no Brasil, não deveriam aceitar esse tipo de coisa, se o governo quiser mandar uma medida provisória colocando isso daí para o Congresso votar, excelente, mas fora isso não deveria ser aceito, será que o STF vai fazer o papel dele e barrar esse tipo de aumento de imposto? Eu espero que sim, infelizmente, acho que não vai fazer isso não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.